O seu Domingão começa mais cedo, 3h30 da tarde. Atenção Brasil! Você vai saber o que vem por aí na novela Amor à Vida com Matheus Solano. E o Domingão não para! Vai cantar junto com o Ronaldo, se divertir, dar risadas, sentir a emoção de uma aventura e acompanhar todos os passos de uma nova etapa da dança dos famosos. São cinco duplas, uma vai pra repescagem. Esse Domingão é todo seu e começa mais cedo, 3h30 da tarde. A hora é agora! É o Domingão do Falcão!